Com o surto do zika vírus, as vendas de repelentes e inseticidas cresceram no mercado. Aqui nesta farmácia, o estoque de repelentes está vazio desde a semana passada. A preocupação do farmacêutico agora é se as fábricas vão conseguir atender toda a demanda. A procura aqui foi bem grande, ela iniciou principalmente na semana passada e por conta dessa procura, o meu estoque foi todo embora, eu consegui vender todos que eu tinha. Por enquanto, eu não estou tendo nenhuma previsão de chegada. A gente fez o pedido com a distribuidora, mas por conta da encomenda em todo o estado, a distribuidora não nos deu, não nos repassou nenhuma notícia a respeito se vai chegar ou não, mas repelentes. Em vários supermercados e farmácias de Palmas, algumas marcas estão em falta. O uso do repelente é recomendado principalmente para as mulheres grávidas. A principal procura é pelas gestantes, mas mães também que têm filhos com até 7 anos, elas estão procurando passar em seus filhos para evitar qualquer possível doença, qualquer contaminação. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento no número de crianças com microcefalia pode ter relação com o Zika vírus. A Aline, que está grávida de 5 meses, preocupada com o surto da doença, usa bastante repelente nela e no filho Pedro, de 3 anos. Ela disse que está mais difícil encontrar sprays que podem ser aplicados, inclusive nas roupas. A gente está tendo um pouco de dificuldade nessa procura. No primeiro momento, quando eu procurei a farmácia, a gente viu que a sessão de repelente estava bem tumultuada, a gente viu um pouco até de desespero, de pânico das gestantes. Mas eu acredito que, no caso de epidemia, como a gente não tem a vacinação e o medicamento, correta é a prevenção. Então, a forma de a gente prevenir é através dos repelentes, né? E aí, usar esses infantis, acaba que ele precisa ser passado a cada duas horas. E aí, eu estou aguardando o spray, que tem uma durabilidade maior, né? Que ele tenha validade por 10 horas. Então, fica mais fácil essa prevenção. Pedro sabe direitinho como usar o repelente. É por muito. Preocupada por ainda não ter nenhuma vacina para a doença, a Aline redobrou os cuidados e resolveu fazer uma limpeza no quintal de sua casa. O pânico causado pelos efeitos do Zika vírus está levando várias pessoas a tomar iniciativas de prevenção. A Aline, preocupada com os efeitos do mosquito transmissor, resolveu também limpar este lote baldio, que estará ao lado de sua residência. A gente pediu para limpar uma parte do lote, né? A gente já passou o inseticida. Pedimos para o rapaz, por coincidência, ele já está aqui limpando a frente e o fundo, para a gente poder passar os inseticidas e tentar prevenir de todas as formas.